Vem, vem e atravessa o rio Jumpa a cena do Pilar Deu um velho casarinho Sustende-te ao mar Em tuveu a vida pôr És cascada da joanina Irigida sobre o monte No meio da arna bolina Por goelas e calças Da ribeira até à foz Por pedras sujas e gastas E labiões tristes e sós Esse teu ar grave e sério Não gosto de cantaria Que nos oculta o mistério Dessa luz bela e sombria Ver-te assim Não gosto de cantar Nesse timbre Não gosto de cantar Nesse timbre Em cada digressa a casa De ver-te nessa altivez De vilha preferida Não gosto de cantar 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 Nesse timbre Nesse timbre Nesse teu gel E é sempre a primeira vez Em cada regresso acaba De ver-te nesse altivez De minha preferidão Dez Bato a porta de margar Olho só mais uma vez Como é tão bonita esta avenida É o cais, flor do cais Águas mansas e nudez Frágil como as asas de uma vida É o riso, é a lágrima Uma expressão enquanto lá Não podia ser de outra maneira É sorte, é assim Uma mão cheia de nada E o mundo à cabeceira Mas nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Não nunca me esqueci de ti Tudo muda Tudo parte Tudo tem o seu avesso Frágil a memória Frágil a memória da paixão É a lua, fim da tarde É a prisão de arrebento Quente Quente como a tua mão Mas nunca me esqueci de ti Não nunca me esqueci de ti 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 E aí E aí E aí E aí